O Marcos Mion estaria com os dias contados na TV Globo? Bom, pelo menos é isso o que o colunista Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua, disse lá na Rede TV, ao lado da Sônia Abrão. Ele afirmou que o Marcos Mion vem sofrendo algumas represálias dentro da Globo. Bom, pessoal, por quê? Tem ali uma ameaça, segundo o Lobianco, de que se o Mion não melhorar sua audiência do caldeirão com o Mion até o final do ano, em dezembro no caso, ele será retirado do ar. Então o sonho de ir para a Globo acabou se tornando aí um pesadelo porque alguns diretores estão pegando no pé do Marcos Mion. O índice de audiência dele está um pouco abaixo do que era o caldeirão do Hulk, né? Então o Marcos Mion tem que melhorar, é obrigatório ele melhorar, caso contrário, alguns diretores da Globo disseram que se ele não melhorar, vai sair do programa. Claro que ele continuaria sendo contratado da emissora, porque tem um contrato, mas isso não quer dizer que ele tem que ficar em um programa. Tem muitos contratados da TV Globo ali que estão numa geladeira eterna, né? Os diretores estão estressados ali, principalmente por um ponto, né? Eles analisaram que um dos pontos fracos do caldeirão com o Mion ali é porque o Mion é muito infantil. A forma dele apresentar, a forma de brincadeirinhas, sabe? Eu particularmente acho bem legal o jeito, o estilo do Mion, só que segundo os diretores da Globo, esse jeito dele acabaria afastando uma audiência mais adulta e trazendo uma audiência mais infantil. E vale frisar que pra programa nenhum hoje em dia é rentável você trazer uma audiência infantil. Há pouco tempo foram aplicadas diversas restrições para propagandas infantis. Então hoje é muito difícil você poder anunciar um produto infantil na televisão, sabe? Eu acho que nem pode mesmo, de fato, na TV aberta fazer um comercial de brinquedo ou algo do tipo. Ou seja, a audiência infantil não traz dinheiro. A audiência tem que ser adulta, a televisão. Por isso que não tem mais TV Globinho, viu, gente? Não é por causa da Fátima Bernades, não. É por causa disso. E o Silvio Santos só faz programa infantil lá porque ele é muito gente boa. Ele não quer deixar as crianças sem desenho. Mas é isso, galera. Então, o Mion está sendo cobrado, segundo o Lobianco, tá? Vale frisar que essa notícia é desse cara aí que vocês estão vendo. O Lobianco da tarde é sua. Não sou eu que estou passando, nem nada do tipo. Esse colunista aí, ele disse que ouviu fontes próximas que sabem o que os diretores da Globo conversaram com o Marcos Mion. E aí teria havido essa cobrança aí sobre a sobriedade. Foi esse o termo utilizado. Para que o apresentador deixe de ser infantil nos seus programas. O Marcos Mion teria até mesmo rebatido esse argumento, dizendo que desde o começo, em todos os seus programas, ele apresentava dessa forma. No entanto, o Mion foi rebatido com a afirmação de que ele teria 50 anos e que agora teria que mudar a situação. E aí, vão me dizendo o que vocês acham. Vocês acham que o Marcos Mion é um bom apresentador para a TV Globo? Ou vocês não gostam lá do Caldeirão com ele apresentando? Quero muito saber o que vocês pensam a respeito, caso vocês assistem, obviamente, né? Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Continuem ligados na minha página para não perderem absolutamente nada. Até uma próxima e tchau!